Já tô por causa do plano, fazendo aqui aquele pirão, só o pirão também, viu? E ver o caldo, né? O caldo das carnes, da costela, ó, ó, minha irmã Didi já tá indo, aí tá fazendo aqui, hoje é o aniversário dela, né? Então, Didi já, bate os parabéns aí pra ela, tá? E vambora mexer o táxi. Hoje é ela, completa 55 anos, no couro, decifragada, essa dá um tchau a ela que ela vai hoje, já vai hoje também. Já vai hoje, tá gastrado, vou às 5 da tarde. Ela, minha, ó o sol, o sol tá comendo sempre, é cura, já estivemos. Vamos lá, vem comer com nós, vem, comer, gente. Vamos pintar aqui um fogo. Cadê ela? Cadê ela? O sol assim, gente? O sol tá comendo sempre, eu vou tomar da mão. O sol tá comendo sempre aqui, até tarde, tô vendo todas. Olha só. Olha, faz, como é que eu tô suando. Mas nada do cachaça, nada do fogo, nem. Olha essa panela aqui, ó. É costela. Aí, ó. a mamãe está ali na porta, cadê a mamãe lá, olha o aniversariante, olha a didi do povo, do youtube, se vocês adivinharem eu vou do pix para um doce, só aqui, muitos parabéns gente, você que não segue a didi vai lá no canal dela, tá, e segue ela lá, o dia a dia da didi, tá ficando bom, a mamãe ali, a que pariu de lenço, tá ganhando quantos inscritos para estar fazendo, são paulo fala coronavírus, agora que eu vi, viu gente, essa é minha infância, só ela mesmo, olha eu botei aqui um pedaço de carne de mãe para espessar, foi de ontem, tchau e obrigado, mais tarde tem vídeo completo para vocês, vai lá no meu canal, me siga, me dê um presente, vai ter 500 inscritos, falta só 5, 5 é de 10 né minha irmã, só para só dos 500 né, é, é, custe, comenta, compartilha, olha, falta 5, 5 indo lá, ave marinha, já é um presentar, não demora não pessoal, aqui ó, aqui ó mãe, vou mexer aqui, viu gente, beijo!